Pede pra ti um potinho que a gente vai fazer um suco Tá filmando? E aí galera, esse aqui é nosso pé de camboesa, ó Já tá carregado Mas primeiro a gente vai cartar uns mamão ali em cima, né? Daí eu foda você Quem não gostaria de ter uma casa assim, né? Mamão, camboesa, limão Vamos lá Dá uma paradinha aí, porque eu preciso seguir